Lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Eu venho de um segredo, menina, tá aqui, tudo bem, que a noite passada, tanto que eu sou gênero, que eu ia até ver Foi um amor diferente, tava no meu braço, olhei pro espaço, me deu certo Estrela da medicina, eu lembrei, eu lembrei das palavras do que eu já falei, amém Que eu não me deixou, não me liguei, que eu não me abroço e a farinha Eu quero ser e dar, se eu não me deixou, não me deixou, não me deixou Fala, traz-se um bicho e duza, eu quero ficar bonita Bonita que veio a ter Fala,eking a monde a vida Boa noite. Boa noite. Boa noite.